Raio, acho que começar parabenizando você por mais uma vez ter feito os gols da vitória e ter jogado muito bem outra vez. São sete gols, o último seis jogos. Você mesmo esperava atingir essa marca, atingir esse momento tão bom no Botafogo? Boa tarde. Bom, a gente está vindo para isso, acho que todos os jogos, cada jogo é um jogo, a gente pensa em dar o nosso melhor, aproveitar todas as oportunidades que tem e graças a Deus vem dando certo, vem conseguindo aproveitar minhas oportunidades em gols e graças a Deus está dando certo e eu estou podendo ajudar o clube. Já assinou o contrato novo, já te chamaram para renovar, já assinou, já está tudo certo, está feliz? Ainda não, ainda não, ainda é uma surpresa para mim, mas não estou sabendo de nada. Bom, pode ser que isso é fruto de muito trabalho, né? E vamos esperar aí para ver e vai dar tudo certo. Caio, existe aí um clima, vamos dizer assim, festivo? Bom, pode ser que sim, acho que a gente está muito feliz com o nosso momento, a classificação antecipada já garantida agora, agora é buscar as primeiras posições, claro, feliz com o momento, mas a gente ainda não conquistamos nada, nossos objetivos são muito maiores que isso. O Caio, o técnico da Pondé precisou fazer uma modificação no meio de campo por conta dessa lesão do John e nesse final de semana você jogou com o Everton Santos ali fazendo a função de 10. Queria ouvir de você, camisa 9, centroavante, o que muda jogar com o John, que é o cara mais de passe, o cara mais de último de servir ali, o atacante, e jogar com o Everton, que é de beirada, o cara mais de característica, ele tem como característica jogar pelo lado do campo e estar jogando meio que improvisado no campo. O que muda para você, jogar com o cara como o John ou com o cara como o Everton? A cara como o John, acho que a gente, quando a bola está no pé dele, a gente espera sempre um passe inteligente ali para a gente poder sair na cara do gol e com o Everton, ele nos ajudou bastante ali na frente, brigando, movimentando bastante ali também. Eu acho que ajudou muito nesse jogo, ele ganhou muitas bolas ali. E bom, como você já continuou com ele, eu acho que eles são dois grandes jogadores e é muito bom estar fazendo dupla coins. Bom, Caio, é importante entender nesse momento a sua origem, para a gente conseguir mensurar o quanto tudo isso está mexendo com você, com a tua vida, com a tua carreira, com a tua família. Porque você chegou aqui há poucos meses, com 30 dias aí em teste, sendo avaliado. Aí foi aprovado, mas não teve oportunidade de jogar no Paulense, daí agora está tendo oportunidade. Já é o ex-artilheiro do Botafogo e um dos artilheiros da competição. É muito rápido tudo isso está acontecendo. Bom, desde o momento que eu cheguei aqui, eu coloquei na minha cabeça que eu vim para fazer história aqui e eu quero muito mais que isso, cara. Acho que esse é um, como eu posso dizer, é fruto de muito trabalho que eu vim fazendo desde quando cheguei aqui. Acho que em nenhum momento eu baixei a guarda, deixei de acreditar em nenhum momento no meu futebol. E graças a Deus agora eu estou podendo colher os frutos. Até dando sequência a essa pergunta do Nando, o que significa esse momento para você na carreira mesmo? A gente dá uma olhada aí pelos times que você já passou. Pelo que eu vi, acho que onde você teve mais sequência de jogos foi no Audaz, né? Jogou Copa Paulista, jogou Série A2, Copinha antes também. Então, o que significa esse momento aqui no Botafogo para você? Disputando uma Série C, dividindo uma artilharia de campeonato? Bom, para mim está sendo muito importante. Acho que eu como um atacante, esse momento é o melhor para mim. É estar fazendo os gols, é brigando pela tiraria. Mas independente disso, acho que estar ali podendo ajudar o clube, o time ali com passes, sendo roubando a bola e tendo chances ali de a gente terminar em gol. Acho que isso, para mim, é... Bom, estou muito feliz com esse momento. Claro que ainda não conquistei nada, que era muito mais que isso. Mas claro, feliz porque não foi fácil chegar até aqui. E para mim, meus objetivos são muito maiores que isso. Cara, final de semana é um jogo importante. O Botafogo já está classificado, mas ainda briga pela primeira posição, qual o operário que é a atual líder. E o clube que venceu o Botafogo no primeiro turno, na primeira derrota que o Botafogo venceu, foi contra o operário. Aumenta mais ainda essa vontade de vencer o operário no final de semana para matar aquele joguinho que vocês perderam e também para voltar à liderança do campeonato? Com certeza, acho que é um clube que está na nossa frente, na competição. E a gente tem que... Ele é o clube que vai ser batido agora, porque ele está em primeiro. Enfim, a gente vai com força total ali para tentar conquistar os três pontos e tentar chegar à liderança. É exagero a gente entender que esse jogo é como se fosse uma final antecipada? Não, acredito que todos os jogos a gente encara como uma final, né? Acho que cada jogo a gente se prepara bastante ali com todas as forças ali, treina bastante no dia a dia para que a gente possa fazer um bom jogo. Esse jogo vai ser diferente, acho que é um time muito qualificado e a gente vai fazer de tudo aí para conseguir os três pontos. O cara, a gente sabe que vocês sempre pensam jogo a jogo, o Condé sempre gosta de frisar isso, mas agora que vocês já estão classificados, bate aquele pensamento, aquela ansiedade de chegar logo no mata-mata, de chegar logo no jogo que necessita o campeonato? Não, acho que agora a gente está mais tranquilo para poder trabalhar o time e buscar melhorar o que a gente pretende para chegar no mata-mata forte. Acho que esse jogo, os próximos jogos, é bom para a gente estar ali e poder melhorar cada vez mais. Para finalizar a minha parte, você joga cartola? Não. O jogo que você fala é roubar a bola, dar assistência, marcar gol, é tudo coisa de ponta a ponta com cartola? Não, já joguei, já joguei com cartola. Não, mas isso é importante para o nosso time, né, cara? Acho que eu pude roubar umas que nem teve um contra-ataque nesse jogo que eu roubei a bola no meio, lancei o que me tinha para mim, tinha do Copa de Lisboa e quase saiu o nosso gol. Acho que isso ajuda bastante o time, e acho que eu procuro estar ali para poder ajudar cada vez mais também. Ô Caio, mas se você tivesse lá no cartola, ia dar bom para muito time nesse fim de semana, né? Muita gente. Bom, a gente vai procurar manter, né, e isso para que um dia chegar a ter essa possibilidade de me escolher no cartola, chegar no clube de Série A, acho que manter da mesma forma.